Bom, foi super rápido, a gente já voltou e agora o Pietro é o meu convidado especial. Ele quer um scouter, uma profissão que descobre, é o olheiro, aquela pessoa que vai em campo para ver se você tem potencial para ser modelo. Ele está aqui pela cidade e a gente vai descobrir os segredos dele agora nessa matéria. Bom, editor, eu vou pedir para você colocar agora uma música de desfile e eu vou encarar a passarela. Como vocês viram, eu não levo o menor jeito para a passarela, por isso eu convoquei um dos maiores especialistas, o cara que já descobriu Top Models, para ver se ele me ajuda aqui. E aí, Pietro, tudo bom? Tudo bem, prazer. Olha, você já viu aí que eu realmente estou muito longe de ser um modelo, né? Eu tenho, para quem está começando, eu te dou umas aulas, vai ficar bem. Era isso que eu queria saber, será que todo mundo tem jeito? Todo mundo com aula, com um bom treinamento, pode virar um modelo? Com certeza, se você quiser virar um modelo, você pode virar um modelo. Vou continuar como jornalista. Mas a moda é um conjunto, não é beleza só. Então, tem um conjunto, nariz, boca, olho, esse conjunto todo bem trabalhado. Funciona. Com muitos anos de experiência, descobrindo a vocação de modelos atrás de rostinhos bonitos, Pietro revela que a beleza pode estar em qualquer lugar. Eu já tive meninas, é assim, que não tem olhos azuis, o cabelo todo feio, maltratado. Mas você olha aquela menina, você vê nela uma altura, você vê umas pernas longas, você imagina que depois de lapidada fica pronta. Aí você vai pegar aquela menina, ela nunca imaginou ser uma top model, mas você sabe que ela pode transformar em uma top model. Eu tenho 40 anos já de estrada, já tenho modelos brasileiras como Adriana Lima, Shirley Malmo, que foram minhas alunas, Fernanda Mota, Melanie Bitt, Juliana Bahia, Carolina Magalhães, enfim. Eu tenho hoje mais de 50 modelos no mercado internacional. E modelos que eu descobri que já foram capas de todas as revistas do Brasil, Elle, Vogue, Marie Claire, Capricho, enfim, várias do mundo. Então, na verdade, a beleza não tem lugar para nascer. Você pode achar uma top model na rua, você pode achar uma top model no supermercado, você pode achar uma top model em uma festa maravilhosa, você pode achar uma top model varrendo rua, uma lixeira, enfim. E pode achar uma dodoca também poderosa, enfim. Então, não tem lugar para você descobrir uma menina linda ou um menino para você lapidar. Geralmente, você encontra uma pedra bruta, né? Onde que você tem que fazer ela brilhar. Esse é o trabalho. Em qualquer lugar mesmo. Pietro conta as situações inusitadas que já passou em busca de novos talentos. Eu já tive até alguns acontecimentos bem engraçados. De vez em quando eu estou passando com o carro e vejo uma menina linda. Aí eu paro o carro, aí a pessoa dá uma freada, eu abro a porta, a pessoa pensa até que é um assalto. Aí eu saio, ela sai correndo e eu saio correndo atrás. Já tive casos, assim, de meninas que eu estava andando com o meu carro, vi uma menina linda no ônibus, parei, corri atrás do ônibus, entrei dentro do ônibus para falar com a menina. Se você pensa em ser modelo, mas acha que não tem chance por causa da altura, não se preocupe. No mundo da moda tem lugar para todo mundo. O departamento comercial, as baixinhas entram nesse trabalho. Pode se tornar boas atrizes, enfim. O departamento fashion realmente foi feito para meninas magras, no mínimo 1,74 m, tem que ter pernas compridas, não pode ter muito quadril, enfim, tem um perfil realmente para você alcançar o mercado internacional. Não tem jeito. Nesse mundo onde todas buscam uma oportunidade, recordamos a história da top Gisele Bündchen, que antes de se tornar o furacão Gisele, recebeu muitos nãos pelo caminho. Quando um desses nãos que ela ouviu estava presente, que eu estava com a Adriana Lima, é uma modelo baiana maravilhosa, que depois a Gisele é uma brasileira que acontece realmente no mundo, onde a diretora da revista Etiqueta chegou e falou assim, não, ela estava começando a carreira, devia ter uns dois anos que estava aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Aí a diretora falou assim, não, ela tem um nariz grande, ela tem um peito grande, ela é muito estranha, ela vai fazer desfile, mas não vai passar de não, não quero. Na frente dela, a Gisele sempre foi uma menina feliz. Então, ela foi preparada para receber não, porque toda modelo que quer começar uma carreira, ela tem que aprender a receber não, e ir para a casa feliz da vida, sorrindo e vai receber outro não, outro não, outro não, porque se a Gisele tivesse desistido, ela hoje não seria Gisele Bündchen. E para quem sonha se tornar a nova Gisele, Pietro dá um alerta com relação aos aproveitadores. O primeiro passo é que quando eu, por exemplo, quando eu vou convidar qualquer menina, pode ser até maior de idade, a primeira coisa que eu pego é o telefone da mãe ou do pai. Eu quero conversar com sua mãe ou seu pai. De vez em quando ela fala assim, ah, eu sou maior, não me interessa. Eu acho que pai e mãe é pai e mãe para sempre. Então, aí eu vou ligar para a mãe, vou explicar, vou conversar com ela, para depois eu realmente conversar com a pessoa. Nunca ir sozinha em uma agência e quando alguém te convidar, procurar saber quem é, porque hoje tem muitos caça-níqueis que pegam meninas aí, levam para São Paulo para passar um final de semana, cobram 3, 4 mil reais, isso não existe. Para você ter uma certeza de que você não está lidando com picareta, porque picareta tem todas as áreas. Aí você já teve a receita completa, eu até fiz aquele papelão, né, de tentar desfilar aí como modelo para descontrair. Mas depois do intervalo comercial, você vai descontrair muito mais. Na Cozinha Gourmet de Breno Gama, a gente recebe um super cantor de uma banda que tem bombado aí nas paradas. Se eu fosse você, não saia daí por nada.